Os Brutos do Forró Henrique Pereira e Luiz dos Tensados Alô, abração pro meu amigo Tiago Guarabilha Travando tudo ao vivo, viu? Essa não sou forneira retada ao Rio de Janeiro Foi só um lance Eu não quero namorar Vem ficar comigo O lance bom é pica Sai pra madrugada Sem prender, explica De onde estou indo De horas vou voltar Comigo é assim, se quiser madeira Namorar a noite inteira Até o sol raiar Comigo é assim, se quiser madeira Nosso lance é besteira Venha me provar, pode vir, viu? Eu só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Eu só quero lance Ao vivo, ao vivo Os Brutos do Forró Henrique Pereira e Luiz dos Tensados Foi só um lance Eu não quero namorar Vem ficar comigo Comigo é assim, se quiser madeira Nosso lance é besteira Nosso lance é besteira Nosso lance é besteira Até o sol raiar Comigo é assim, se quiser madeira Comigo é assim, se quiser madeira Namorar a noite inteira Venha me provar Eu só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Eu só quero lance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Eu só quero lance Eu só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Eu só quero lance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Eu só quero um lance A mulher me recebeu Eu vou na pancada Diz que eu estava na rua com o namorado Ligou comigo e escantava no motel Pode pegar essas coisas cada dia ou meu chapéu Minha mulher me recebeu Foi na pancada Diz que eu estava na rua com o namorado Ligou comigo e escantava no motel Pode pegar essas coisas cada dia ou meu chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá Quero um fogão e um bojão pra cozinhar Pega minha motina, minha vivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tarantatel Eu quero guarda-roupa, quero um sofá Quero um fogão e um bojão pra cozinhar Pega minha motina, minha vivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tarantatel Ligou com a minha mulher em casa de homem e chapéu Ligou com a minha mulher em casa de homem e chapéu E a mulher me recebeu Foi na pancada Diz que eu estava na rua com o namorado Ligou comigo e escantava no motel Pode pegar essas coisas cada dia ou meu chapéu Minha mulher me recebeu Foi na pancada Diz que eu estava na rua com o namorado Ligou comigo e escantava no motel Pode pegar essas coisas cada dia ou meu chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá Quero um bojão e um fogão pra cozinhar Pega minha motina, minha vivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tarantatel Eu quero guarda-roupa, quero um sofá Quero um fogão e um bojão pra cozinhar Pega minha motina, minha vivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tarantatel No tarantatel, no tarantatel Ligou com a minha mulher em casa de homem e chapéu Ligou com a minha mulher em casa de homem e chapéu De homem chapéu Não tereza até o céu Não tereza até o céu Diga que a minha mulher é cada de homem chapéu Ao trem Ao vivo Alô de Pio Segura aí Pintê papai Os Brutus do Farra Henrique Pereira E eleitos deputados Ei, dessa porra, a gasteira Mulher é boladeira, tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro forró e vou me acabar Vem nessa porra, a gasteira Mulher é boladeira, tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Eu entro no forró e vou me acabar Te liga no sol, na pisada do forró Bota pra voídeo, arrocha o nó Só se vê mulher dançando balanços na budinha Do tinga lagartinha, da guitarrinha A galera atravessando ali no meio do salão A batida do som, desse grafão E a coisa tá bom e a mãozinha em cima Hoje eu tô de olho, de olho nas meninas E a coisa tá bom e a mãozinha em cima Hoje eu tô de olho, de olho nas meninas Vem nessa porra, a gasteira Mulher é boladeira, tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Eu entro no forró e vou me acabar Vem nessa porra, a gasteira Mulher é boladeira, tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro forró e vou me acabar É albinho ruim pra vocês, alô moçada A senhora vai, rebol, 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 Essa porra noiteira Mulher é boladeira, eu tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro forró e vou me acabar Se liga no som, na pisada do forró Bota pra voende ou a rocha nossa Se vê mulher dançando, balançando a rodinha Do tinga lagartinha, da guitarrinha A galera tá dançando ali no meio do salão E o batidão do som, desse gravão E a coisa tá bom e a mãozinha em cima Hoje eu tô de olho, de olho nas meninas E a coisa tá bom e a mãozinha em cima Hoje eu tô de olho, de olho nas meninas E vem nessa porra noiteira Mulher é boladeira, eu tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro forró e vou me acabar Vem nessa porra noiteira Mulher é boladeira, eu tô afim de você Faz o que vou fazer pra te conquistar Eu entro no forró e vou me acabar A um, três A um, três Alô, três Alô, Tiago Guarabeira Eu vou mostrar pra você Palestina, como é que faz? Ficou a mão na cinturinha, você fica na frente E eu fico atrás Fiquei sabendo que você é top De todos os que ficou Tem um desafio Hoje eu vou te pegar de jeito Você me defende, assim é bom demais Mas toma cuidado pra não se apaixonar O Henrique é gostoso O Henrique é gostoso e sabe namorar Toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso A outras Vem em mim que eu abraço A outra E o contato para o show é o 96857224 Os trutos do Forró, Henrique Pereira, Elitos Teclados Eu vou mostrar para você, vou ensinar como é que faz Vem com a mão na cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é topogosa, de todos que ficou, tenho muito satisfeis Hoje eu vou te pegar de jeito, você é meu efeito, assim é bom demais Mas soma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso Vem em mim que eu apago, seu povo Vem em mim que eu apago, seu povo Vem em mim que eu apago, seu povo Porque a sua morena é muito boa, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago, seu povo Vem em mim que eu apago, seu povo Vem em mim que eu apago, seu povo Porque a sua morena é muito boa, toda hora quer de novo Tá gostando, né? 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 Ei, 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 alô, piriguete Ei, 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 alô, piriguete Ei, 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 alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete Alô, piriguete, alô, piriguete Alô, piriguete, alô, piriguete Alô, piriguete, alô, piriguete Tá gostando, né? Alô, piriguete, alô, piriguete, alô, piriguete, alô, piriguete Sou, por favor, com vizinho Ô, pô, pô, полез, seu... Só tô com vizinho, ainda tô n nowadays, Harvey Sağ, casal vem lhe dar E cobra na vizinha Querendo pegar ela Por elas, e Old Hillin impossible Olha que dá a vizinha Eu dou o meu, que tal Tô mal acostumado, cheio de me casar Vou mudar de caça, aqui não vou ficar A vizinha tá com medo, não quer dormir sozinha Tem cobra procurando a perareca da vizinha A perareca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é bococinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Se cê vem do meu, eu vou meter o pau Tô mal acostumado, preciso me casar Vou mudar de caça, aqui não vou ficar A vizinha tá com medo, não quer dormir sozinha Tem cobra procurando a perareca da vizinha A perareca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é bococinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Tem cobra procurando a perareca da vizinha A perareca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é bococinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Falei pra ela em tocar um passeio Que sabe um dia eu não dou louco nessa história Quando eu terminei e lhe aconselho Falei pra ela com essa roupa e vamo embora Camarada, jura que eu vou dançar E me derrubo nem que seja na macumba E me defendo, eu sou macho bom de briga Vem que foi do dia, eu digo nem que limpa o dia E agora jura que eu vou dançar E me derrubo nem que seja na macumba E me defendo, eu sou macho bom de briga Vem que foi do dia, eu digo nem que limpa o dia Alô, tê! Alô, tia Guarabira! É o fim! O que foi do seu fó? Henrique, me lhe dá, tem os tempos Ela é bonita, é gostosa e é prendada Camarada que se diz marido dela Eu vi bom que só chega de madrugada Falei pra ela e não come paciente Que sabe o dinheiro do banco nessa história Quando eu terminei e lhe aconselho Falei pra ela e não come paciente Camarada, jura que eu vou dançar E me derrubo nem que seja na macumba E me defendo, eu sou macho bom de briga Vem que foi do dia, eu digo nem que limpa o dia E agora jura que eu vou dançar E me derrubo nem que seja na macumba E me defendo, eu sou macho bom de briga Vem que foi do dia, eu digo nem que limpa o dia Aô, fecha na luta Os Brutos do Forró Henrique Pereira E Henrique dos Testados Peguei a bichar de virar por essa mulher Ela é homem que mora no meu coração Nem negou a fala de paixão Ela é trisinho, é carinha, é meu e seu nome Venha na barra, me leva no forró Se meiga e rebola no pole do seu foneiro Ela é balança, se desce, me saca E fula do jeito que pode quando o cara mete o dedo Vem remenderando, rebolando, refrando Feita fora, vem entrando, vou dançando pra mulher Desce chungado, machucado, fenerado Pelo bem, subi, acabo gastando a sola do pé Eu que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Essa caixa vai bater no paredão Fregado e xadirado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Leia com a alfa de baixa Ela é trinzinho, é carinha, é meu chão Liga lá, leva no forró Tomega e rebola no colo e do seu poder Ela é balanço, se eu danço, se eu acorde Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai requebrando, rebolando, pedrando Vem da fora, vem entrando, vou dançando pra mulher Desde chugado, machucado, peneirado Vem do pé, subi, a carro, gastando a sola do pé Eu que tô doidinho, tô frio, amor, eu fui Eu que tô doidinho, tô frio, amor, eu fui Eu que tô doidinho, tô frio, amor, eu fui Eu que tô doidinho, tô frio, amor, eu fui Eu que tô doidinho, tô frio, amor, eu fui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher, e que eu não valo nada Hoje vai rolar uma briga, eu não vou chegar em casa Depois da briga, chegou bem pertinho dela Eu vou ela de pezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mão com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha a pedaginha, hein? Olha a pedaginha, hein? Olha a pedaginha, hein? Me der, papai! É o VIVACIM! Dá um abraço aqui Pra todos os contratantes do nosso Brasil, hein? Vamos pro o rodo bruto, hein? Só na pisadinha, hein? Pode chegar! Os bruxos do rodo Tem que pegar Ele nos tem os tratas Epiririri Pum fum fum Epiririri O quê? Pum fum fum Epiririri Pum fum fum Nesse carro velho eça Pegando a mulher eça Esse carro veio e só pega um leão Hoje à noite eu vou dar um ok Uma voltinha com você O meu carro não tem azão Mas parece um avião E eu não ligo o seu som E o cara estremece o chão Vou ver esse carro veio e só pega um leão Vou ver esse carro veio e só pega um leão Assim ó, vamos em Barça Boa noite O que é isso? Esse carro velho está pegando um velhão Hoje à noite eu vou dar uma, uma pontinha com você Com esse carro velho, e o motor vou nem fazer O meu carro não tem razão, mas parece um avião E não ligo os erros são, de cair estremete o chão O meu carro velho está pegando um velhão O meu carro velho está pegando um velhão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho